Olá, meninas e meninos, boa noite! Hoje eu vou trazer o passo a passo pra vocês desse laço, certo? Esse é o laço, laço suel. Já tem aí em vários canais, certo? E como ele é um laço lindo, então eu resolvi trazer aqui no meu canal. Eu fiz esse aqui usando só uma tonalidade de fita. Já esse aqui eu já usei ele um pouquinho mais colorido. Esse outro também aqui eu já usei só uma tonalidade de fita, certo? É por aí nos outros canais, eu sempre vi ele só bem colorido, certo? Mas, como tem mães que não gostam de laço colorido, então, trago essa opção aqui também de só uma cor, certo? E eu assisti o vídeo no canal da Fernanda Joaquim, mas tem vários outros canais aí, certo? É só vocês pesquisarem o nome desse laço, é laço suel. Se vocês colocarem aí, vai aparecer N canais que já estão trabalhando nesse laço, certo? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz esse laço. Eu só vou fazer com duas medidas de 16 centímetros, certo? Mas, eu vou deixar todas as medidas que tem nos outros canais, vou deixar pra vocês aqui, ó. Ele é feito com quatro pedaços de fita de 16 centímetros, certo? E dois de 18 e dois de 19, mas eu vou deixar tudo por escrito, certo? Mas, por que, Esmerina, tu vai usar só dois pedaços com 16 centímetros? Porque, é, eu vou fazer ele à mão livre, praticamente, certo? Então, eu só preciso de dois pedaços com 16 centímetros, porque eu já fiz um lado dele, certo? Eu vou precisar apenas desse pedaço aqui de dentro, ok? Esse pedaço tem 16 centímetros, certo? E, lá no canal, ele é feito assim, né? Você dobrou aqui, aí você pega essa ponta, né? E traz, né? Mais complicadinho, né? E traz aqui, né? Fazendo esse movimento, né? Mas, eu vou fazer ele simplesmente assim. Vou pegar essa ponta, ó. Olha como é que ele fica. Só que eu dobrei do lado errado. Se eu fizer desse lado, ele vai ficar do mesmo lado. Então, eu vou fazer pra cá. Você pega aqui as duas pontinhas, ó. Bem simples, ó. Fechou aqui. E trouxe aqui, ó. Só isso. Aí, ele vai ficar, ó. Pro mesmo lado. A única observação que você vai precisar fazer, é que esse, você tem que dobrar pra um lado, e esse, você dobra pro outro, ok? Pronto. Fez isso, ó. Fez isso. Você vem aqui, ou você dá uma seladinha aqui, pra segurar, né? Ou você pega um biquinho de pato, né? E... Prende. Pronto. Essa é a primeira medida do laço, certo? Aí, agora, eu vou pegar a fita aqui. Bem, eu diminui o tamanho, porque eu achei que ele fica... Fica muito frouxo, muito distante, né? As ondas, né? E eu gosto delas mais... Aí, agora, eu vou pegar a fita azul, porque eu vou seguir essa ordem, certo? E vou fazer isso. É... Coloco aqui, mais ou menos... Um pouco menos de um centímetro, certo? Eu não vou botar um centímetro, não. Tá um pouco menos que um centímetro, ó. É... Digamos que a largura de um ponto para o outro, certo? Que você vai colocar. Aí, eu vou trazer a fita aqui, ó. E aqui, eu vou regular o tamanho que eu quero, ó. Certo? Para que ele fique do mesmo tamanho desse, eu dou só uma... Olhadinha, né? Para... Para me certificar. Pronto. Aí, agora, essa fita aqui, ó. Ela veio aqui nesse cantinho, né? Aí, eu pego ela e dobro ela aqui para trás, certo? Dobrei e ajusta aqui, certo? Dobrei. Pego tudo aqui, ó. Bem fácil de fazer, ó. Aí, aqui, eu já vi um aqui. Ó. Se eu observa, se tá do mesmo tamanho. Isso aqui tá um pouquinho maior. Vou ajustar. Tô fazendo assim, porque as medidas, elas não são exatas, gente. Elas sobram... Eu fiz um com as medidas. E sobra fita. Aí, você tem que cortar a fita no final, certo? Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Porque eu não preciso cortar a fita mais além do que eu vou precisar. Certo? Só ajeitar aqui, que saiu do canto aqui. É interessante esse laço, gente. Você pode fazer ele do tamanho que você quiser, ó. Vou deixar aqui um centímetro, meio... Um pouquinho mais de um centímetro. Aliás, um pouquinho mais de meio centímetro, certo? Aí, aqui, eu faço essa voltinha aqui. Ó. Tantinho que eu vou deixar. Dobro ela aqui, ó. Trago pra cá. Aqui, eu já pego tudo, vendo? Ajusta aqui. Prenda aqui. Aí, agora, eu só faço isso, ó. Corto aqui. E selo. Certo? Pronto. O azul já vai pra lá. Dá pra ler. Agora, pela ordem, é o vermelho. Tirar aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Um pouco mais. A minha medida aqui, é um pouco mais de meio centímetro. Porque eu não quero que ele fique um laço com as ondas muito abertas. Por isso que eu estou fazendo dessa forma, ó. Aí, aqui, eu regulo aqui o tamanzinho que eu quero, ó. Certo? Trago aqui. Aí, aqui, eu dobro pra trás, ó. Ó. Dobro. E venho aqui, ó. Já seguro tudo aqui. Cuidado, porque escorrega, viu? Depois que você trouxe ela aqui pro canto, você já aprende. Você já dá, né? Vem aqui e já aprende. E aqui, você traz, ó. Aí, você corta. Pronto. Pronto. Vermelho já tá. Agora, eu vou tá usando o branco. Mesmo jeito, ó. Venho aqui. Ajusta aqui o tantinho que eu quero. Prendo. Aí, aqui, ó. Você faz só esse movimento, ó. Traz aqui no cantinho aqui, ó. Vendo? O que você trouxe aqui, você dobra pra trás, ó. Dobra, prende. Aí, você vai aqui. Tirar aqui, que ela ficou um pouquinho maior do que a outra. Por isso que é bom você regular, ó. Pra você saber a distância que você quer. Pronto. Ó. Todas as voltas, elas vêm aqui, ó. Certo? Todas elas vão vir aqui. Aqui. Aí, aqui, é só você cortar. Chegou aqui. Cortou. Eu vou olhar se tá tudo do mesmo tamanho, porque se não tiver, eu vou ter que ajustar. Isso aqui tá um pouco maior. O que é que eu vou fazer? Só ajustar aqui, ó. Ó. Pronto. Eu prendo aqui, ó. Eu venho aqui atrás, e dou só essa reguladozinha aqui, ó. Aí, eu selo. Selo essa parte, ó. Prendo tudo. Acho que ainda tá um pouco maior, tá? Traz todas as pontinhas aqui, ó. Pronto. Agora, eu tenho aqui... As duas partes iguais, certo? Eu vou só alinhavar e trago pra vocês o resultado. Ó, meninas. Essa ponta aqui, né? Eu já fiz o alinhavo, certo? Ó. Como é que eu faço, né? Pra não ficar com essa ponta aberta, o que é que eu faço? Eu venho aqui com a cola. Ó, boto um pouquinho de cola aqui no cantinho. Pouca, né? Espremi demais. Aí, você pega aqui, ó. E dobra, ó. Aí, ele fica bem ajeitadinho, certo? Você vê como é que tá aqui. Eles não estão tudo solto, certo? Aí, agora, gente, eu só vou pegar aqui a cola quente. E vou colar. Minas, eu já fiz a base, certo? Não deixei pra fazer aqui, porque a base é aquele laço cruzado, né? Com pontas. Você pode botar duas pontas, quatro pontas, entendeu? E eu fiz com dois pedaços de vinte e três centímetros. Mas, você pode usar o gabarito, certo? Olha. Você pode usar o gabarito de... No meu caso aqui, de dez centímetros, certo? Porque vai depender do tamanho do seu laço. O meu laço, ele é menor, certo? Por exemplo, esse daqui... Ele já não... Já... Eu já fiz ele no gabarito de doze. Porque ele é bem maior. Então, eu fiz ele no gabarito de doze. Esses que eu tô fazendo agora, que são menor... Tô usando o gabarito de dez, ok? Olha como ficou. Certo? A base, gente, tá aqui. A minha base, ó. Eu usei três pontas. Ó. Cortei todos de doze centímetros. Todos os... É... Todas as seis, né? Todos os seis pedacinhos, eu cortei com doze centímetros. Aí, eu cortei... É... Fui cortando pra que desse esse efeito, ok? Ele não fica uma ação grande, não. Do jeito que eu fiz aqui, porque você vai regulando o tamanho que você quer as ondas. Tá vendo? Fica perfeito o tamanho. Certo? O bico de pato é de seis centímetros. Como eu disse, você pode... Tá indo aí no canal da Fernanda Joaquina, né? E ver o jeitinho que ela faz. Mas, eu confesso que eu prefiro desse jeito aqui, eu regulando o tamanho das ondas. Porque, senão, ele fica um espaço muito grande aqui. Aí, as ondas não ficam muito legal. Ok, meninas? Cada um faz aí do jeitinho que... Que vê que se adapta melhor. Eu me adaptei melhor assim. Eu vou deixar as medidas, ok? E, só lembrando, gente, não esqueçam de deixar um joinha. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E, se você gostou do jeito como eu fiz, compartilhe. Para que outras pessoas também possam aprender. Eu vou dar a medida deles, para você ver a diferença de tamanho, ok? Ok. E, se você gostou do jeito. E, se você gostou do jeito. Agora, a minha bonequinha. Minha bonequinha, eu vou colar usando essa cola e a cola quente. Vou colocar a cola quente aqui. E vou colocar a cola na bonequinha. Olha. Eu achei lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, grata pela presença de vocês aqui, ok? E, bora lá, gente. E, bora lá, gente, fazer. Coloquei aqui umas florzinhas aqui, ó. Só para combinar com as estrelinhas que tem no lacinho dela, ó. E esse aqui foi o resultado, gente. Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.